Graças a Deus chegou a hora da batalha da minha equipe Olha, é massa Ó, cala sua boca aí que ninguém te perguntou nada, tá bom? Agora a batalha é entre a cantora Mulata e a Ruiva Ô seu juiz, quando quiser pode começar Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Da minha vida Desisti, eu desisti, eu desisti Ganhei, ganhei, ganhei a Mulata, ganhei a Mulata Mas peraí, eu acho que as duas foram prejudicadas aí pela escolha da música Não seria o caso das duas cantoras fazerem mais um pouquinho? Boa Lulu, com certeza Então, por favor, meninas, mais uma palinha Agora, você sente 검alo, tá bom? Tá bom Você sente cream Ai, 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 ai Esse amor Só marcou Em mim Ai, 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 ai. Não, tem que ser a última, não foi no caute, não foi no caute. Esse amor não vai... Não vai... Não vai... Não vai... Não vai... Esse amor... Não vai... Não vai... Ganhou, 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 ganhou. Olha isso. Não vai... Não vai... Não vai...